Um caso inusitado de tentativa de fraude em concurso público mobilizou as autoridades do município de Cacoal. O protagonista dessa história é um candidato de 37 anos, que ao invés de focar nos estudos, preferiu uma ajudinha extra bastante questionável. Durante a realização do concurso público da Prefeitura de Cacoal, ele foi flagrado fotografando a prova, enviando a imagem para um grupo de WhatsApp. O objetivo? Receber as respostas das questões em tempo real. O que ele não esperava, no entanto, era a atenção de uma fiscal de prova, que percebeu o uso do celular, algo expressamente proibido no edital. A denúncia foi imediata e em pouco tempo a Polícia Civil já estava no local. Com acesso ao celular do candidato, os policiais confirmaram a fraude. Lá estava a foto da prova e o envio ao grupo de mensagens. Embora o suspeito tenha sido preso em flagrante, os outros integrantes do grupo de WhatsApp ainda não foram identificados. Mas as investigações continuam. Após ser conduzido à delegacia, o candidato foi liberado mediante o pagamento de uma fiança de 5 mil reais. Ele será investigado também por fraude em certames de interesse público. E caso outros participantes do grupo sejam identificados, poderão responder por associação criminosa. Agora fica a pergunta, será que vale a pena colocar tudo a perder por uma tentativa de burlar as regras?